Chega junto que eu vou lançar a braba com ausências e mudanças. Técnico Felipe Luiz tenta ampliar retrospecto altamente positivo do Flamengo em Fla-Flus. Fluminense, rival tricolor, tem problemas para esta partida. Desfalques importantes e luta para derrubar um incômodo tabu. Nação Rubro-Negra ajuda a manter marca importantíssima do Mengão na temporada. E tudo sobre o clássico de logo mais às oito da noite no Maracanã pela trigésima rodada do Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. O botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E a bola vai rolar logo mais às oito da noite para o grande clássico Fla-Flu. O mais charmoso do Brasil, o eterno clássico das multidões. Aquele que começou 40 minutos antes do nada. E você sabe, a melhor transmissão é pela Flazoeiro TV. Toda a nossa equipe estará mobilizada para levar a você transmissão raiz, transmissão 100% Rubro-Negra, transmissão pé-quente. Então, vamos com tudo e vem com a gente. Quero todo mundo comigo na Flazoeiro TV logo mais para acompanhar essa partidaça de futebol. E se Deus quiser, uma grande vitória do Mengão, a quarta consecutiva. E falando a respeito deste compromisso diante do Fluminense, o técnico Felipe Luiz, que tem desfalques consideráveis, já que ele não poderá contar com os meias Gerson, Delacruz e também Eric Pulgar. Todos os jogadores apresentaram altíssimo desgaste físico e, com isso, e o curto período de recuperação, já que todos eles atuaram por suas seleções na segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da América do Norte em 2026. Por isso, nenhum desses três atletas foi relacionado. Além desses três jogadores, os outros quatro que continuam entregues ao departamento médico, três deles que só devem retornar. No ano que vem, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro e Matias Vinha também são desfalques para o Rubro Negro. Com isso, Felipe Luiz teve que fazer mudanças, promover alterações na equipe. Uma delas já era esperada, a volta de Alexandro, que não enfrentou o Bahia pela 29ª rodada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na vitória Rubro Negra, fora de casa. Por 2x0, ele que reclamou de um incômodo na parte posterior da coxa direita, não foi constatada lesão pelos exames de imagem aos quais o jogador foi submetido e, portanto, ele retorna normalmente à condição de titular. Outra alteração pode acontecer na zaga diária, já que Léo Ortiz, que vinha sendo escalado por Felipe Luiz como zagueiro, pode ser deslocado para o setor de meio campo. Ele que, diversas vezes, já foi improvisado e bem como primeiro volante. Com isso, Fabrício Bruno retornaria à condição de titular na composição da zaga com Léo Pereira, que chegou a treinar em separado, ele que chegou atrasado, não conseguiu treinar, teve que fazer atividade em separado, ainda foi multado pela diretoria do Flamengo. Mas não foi afastado, ou seja, não há perda técnica para o Flamengo, né? O atleta vai participar normalmente da partida e a tendência é de que seja titular. E aí, no meio campo, mais alterações. Sem pulgar o Gerson e Dela Cruz, todos eles titulares absolutos, haverá uma nova composição do setor com Léo Ortiz, Alan, sei que a galera vai torcer o nariz, mas é aquela história, né? O cara que está no banco de reservas, o risco é de que uma hora vai ser necessário dele ser utilizado. E Charlie Alcaraz completando o setor como terceiro homem. E, no ataque, teremos, portanto, Michael compondo pelo lado direito, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, ou Matheus Gonçalves, que pode ser também a opção do treinador. Lembrando que Arrascaeta, Gonçalo Plata, Varela, esses jogadores não tiveram problema nenhum, né? Então, eles retornaram, só que, como eles atuaram, Varela chegou a atuar, inclusive, ele não atuou no primeiro jogo, no segundo ele não saiu do banco de reservas, assim como o Fabrício Bruno, mas o Gonçalo Plata foi titular nas duas partidas do Equador. E o Arrascaeta, que entrou na partida contra o Peru, na derrota por 1x0, se eu não me engano, ele jogou a partida inteira, e ainda atuou durante mais de 60 minutos do jogo em que o Uruguai enfrentou o Equador. Por isso, a prudência, a dosagem desses atletas, eles não retornam, portanto, vão ser relacionados, mas ficam com uma opção no banco de reservas dessa programação. E você, o que acha da formação desta equipe? É a melhor formação do Flamengo para você? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é patrocinador do Mengão, e o Mercado Paga é um dos seus principais produtos. Nele, você abre a sua conta, solicita o seu cartão, e já começa a movimentar. É um aplicativo que você baixa no seu smartphone. E olha só que maneiro. Utilizando o link que está no comentário fixado aqui no vídeo, para baixar o Mercado Pago, você ganha na sua primeira movimentação, pode ser uma compra, pode ser pagamento de conta de luz, água, gás, telefone, você ganha um super desconto de R$15,00. Isso mesmo. R$15,00 sendo essa movimentação superior a R$50,00. Não vai perder essa, né? Então, vá ao comentário fixado, clique no link, abra sua conta, solicite seu cartão, e já comece a movimentar. E dá moral para quem é parceiro do Mengão. E agora falando do Fluminense, do técnico Mano Minenses, adversário do Flamengo, de logo mais, que tem desfalques importantes para a partida. O Fluminense, que já não poderia contar com o Keno e com o Marcelo, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, né? Serna também está fora, lesionado. Com isso, existe também a situação do Thiago Silva, que não conseguiu se recuperar também. Chegou a fazer um trabalho físico ao longo da semana, mas não será relacionado para a partida. Então, a situação do Fluminense é a seguinte, com a formação, inclusive, o John Arias, que atuou pela seleção colombiana, está de volta, inclusive a Colômbia que goleou o Chile, por 4x0 em casa, em Barranquilha, né? Vai atuar, vai começar como titular, mesmo com o desgaste da viagem, uma viagem longa, e sem tempo suficiente, para conseguir a regeneração física, né? O Fluminense vai com tudo, vai apostar, o Fluminense está num problema sério, está numa situação diametralmente oposta, da do Flamengo, o Flamengo está lutando lá em cima, quarto colocado, quer vencer, para tentar encurtar a distância, para o líder Botafogo, e o segundo colocado Palmeiras, assim como o terceiro colocado Fortaleza, e o Fluminense é décimo sexto, é o último antes da zona de rebaixamento, e precisa também somar pontos, para não retornar ao Z4, inclusive o Flamengo, o Flamengo vai ter que torcer para o Flamengo logo mais, é, o Flamengo que é o adversário de domingo, está querendo sacanear o Flamengo, não quer pagar a multa, do Hugo Souza, vai ter que depender do Mengão, hein? É, para tentar sair, da zona de rebaixamento, o Corinthians que também joga, nesta quinta-feira, contra o Atlético Paranaense, em casa, né? Precisa de uma vitória, combinada aí, uma derrota, do Fluminense, a provável equipe tricolor, com o Fábio no gol, excelente goleiro, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Bernal Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Lima, John Arias e Cauã Elias, sinceramente, mesmo com o time do Flamengo ao quebrado, cheio de desfalques, sem jogadores importantes como Pulgar, De La Cruz e Gerson, o Flamengo tem time suficiente, para conseguir vencer essa equipe do Fluminense, né? Vamos combinar, é a minha opinião, mas eu quero saber a sua, deixe abaixo, o seu comentário, e antes de partir, para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei, esqueceu de deixar o seu like, e também de se inscrever, inscreva-se, não paga nada, e deixe o seu joinha, seu like é muito importante, para os nossos vídeos, e para o crescimento do canal, lembrando a você, que já estamos no WhatsApp, você que não sai do Zap, para nada que eu sei, tem mais um motivo, para não precisar sair, vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir, e sem precisar sair do Zap, você receberá, todas as notificações, das novidades, do canal do YouTube, e da fanpage no Facebook, vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores, e parceiros, lives, então não perca tempo, e não vá da mole, vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir, e faça parte do canal Mauro Santana, também, no Zap Zap, agora, uma preocupação, é muito grande, né? A arbitragem, na partida, eu irei logo mais, Rafael Claus, do quadro da FIFA e da Federação Paulista de Futebol, é o árbitro, né? E aí, rapaz, qual vai ser? Porque tem dois paulistas, diretamente interessados, nessa partida, o São Paulo, que ganhou do Vasco em casa, ontem, e encostou no Flamengo, tá na briga pra entrar, no G4, tem o Palmeiras, que não quer que o Flamengo se aproxime, e ainda tem o Corinthians, a quem interessa, um tropeço tricolor, pra que botar um árbitro paulista, nesse jogo, um árbitro péssimo, né? Que vive o seu pior momento, na carreira, ele que será auxiliado, por Danilo Ricardo Simão Manice, também no quadro da FIFA, e Marcelo Carvalho, vangasse, Rafael Traci, meu Deus, é o árbitro de vídeo, nossa, é o combo da desgraça, mas, torcer por pouco a lambança, aí, da equipe de arbitragem, para essa partida, Flamengo tem que tomar cuidado, até porque Flamengo tem vários pendurados, nesse jogo, né? Alan, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gabigol, e Carlinhos, todos esses jogadores, estão pendurados, com dois cartões amarelos, e caso sejam advertidos, ficam fora do compromisso, da trigésima primeira rodada, também no Aracanã, diante, do Juventude, da partida que acontece, daqui a uma semana, também no palco maior, do futebol brasileiro, e você, se fosse um desses jogadores, você cavaria, um cartão, já para cumprir suspensão, e, por exemplo, já ficar à disposição, para encarar o Internacional, que é o jogo seguinte, pela Copa, pelo Brasileirão, o jogo ainda, que o Flamengo está devendo, do primeiro turno, da décima, sétima rodada, lá em Porto Alegre, o que você faria, deixe abaixo, o seu comentário, e a torcida do Flamengo, está de parabéns, na nação, mais uma vez, de parabéns, quase 50 mil ingressos, foram vendidos, de maneira antecipada, para a partida, logo mais, poderiam ser mais, se a torcida, tricolor, tivesse feito a sua parte, e adquirido os ingressos, do setor exclusivo, da torcida visitante, que é o setor sul, né, mas, a procura por ingressos, foi muito tímida, no entanto, a torcida do Flamengo, entusiasmada, com o início do trabalho, do Felipe Luiz, esgotou os ingressos, do setor norte, e ainda, também os setores mistos, leste e oeste inferior, há apenas ingressos, de leste superior, e Maracanã mais, a expectativa, é de que tenhamos, portanto, mais de 50 mil torcedores, com as gratuidades, e cortesias, neste Fla-Flu, logo mais, com isso, o Flamengo, garante uma marca, importantíssima, na temporada, o rubro negro, tem atualmente, a melhor média, de público, do futebol brasileiro, aliás, já há muito tempo, a melhor média de público, é a do Mengão, Flamengo, que tem, a média, de 50 mil, 440, torcedores, pagantes, por partida, para se ter uma ideia, é, 4 mil a mais, né, são 4 mil a mais, perdão, que o São Paulo, que é o segundo colocado, no ranking, com média, de 46 mil, no Morumbis, e 8 mil a mais, que o Corinthians, considerada a segunda maior, torcida do país, o Corinthians, que tem a média, de 42 mil torcedores, né, e, portanto, com essa presença de público, mais de 50 mil no Maracanã, Flamengo garante, portanto, mais essa marca, já há muito tempo, se eu não me engano, desde 2019, Flamengo, sempre mantendo, uma média superior, a 50 mil torcedores, é claro, excetuando-se o período da pandemia, na qual, no qual, né, não tivemos, presença de público, nos estádios, e você, de quanto você acha, que o Mengão, vai ganhar esse jogo, quero saber o seu palpite, deixe abaixo o seu comentário, se você quiser saber mais, sobre o canal, ou propor parcerias, mande o zap para o número, que está aqui, na descrição do vídeo, não saia sem antes, deixar o seu like, gostou do vídeo, então compartilhe com a galera, mas não vai embora, está vendo uma dessas janelas, que apareceram, clique em uma delas, e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este, é o Mengão!